Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniel E aí, curiosidade? Tranquilo, eu sou o Guilherme É tudo Oi gente, eu sou o Nato, eu sou a mãe do Guilherme Oi, eu sou o Carlinho, eu sou o padrasto do Guilherme E sejam bem-vindos no nosso canal, tudo sobre nós No vídeo de hoje, a gente vai gravar um que é mais provável com farinha A gente já gravou um no canal, que foi um dos primeiros vídeos, que vocês gostaram bastante E agora a gente chamou minha mãe e meu padrasto para participarem também Porque meu avô vai fazer as perguntas e quem for mais provável, a gente bate na farinha Então é isso e vamos para o vídeo Aparece aqui no vídeo, pai, a gente vai apresentar ele Vem, pai, mostra aí tu Só dá oi, depois faz as perguntas Pedro, o avô do Guilherme Sou Pedro, o avô do rapaz chamado Guilherme Quem é mais provável que passe vergonha em um passeio romântico? É tu, 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 não, a gente sabe que é tu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não A gente vai ter que fazer Segunda pergunta Quem é mais dorminhoco? Ai, mãe Oi, tô dando com o nariz aqui Vou ter que fazer xixi Não, peraí, pô, pera Gente, vou mijar aqui o zumbi Eu tô dando com o nariz, não chega Não, eu tô dando com o nariz no fundo Vamos lá Só o nariz Quem ronca quando dorme? Sacatinha, é isso? E quando tá acordado? Hã? Quem mais surta por ciúmes? Vai que eu ajudo Vai se mijar aqui, ó Gente Ei, dirijo melhor Vá Aí, agora Quem já bateu o carro aqui, vocês dois? Que o culpado foi vocês O cara já bateu aquele dia Quem é mais provável de colocar fogo na cozinha? Bota Quem faz pum mais? Bota Sacanagem É uma herança de mãe pra filho Peitado Quem não gosta de tomar banho? Ai, não, sai fora Não, eu gosto Você não gosta Gosta, mas não toma Vai não Vai Eu tenho preguiça Cadê-se em mim? Jesus, amado Não, deixa eu explicar O que é que está? Eu gosto Só que eu tenho preguiça de tomar banho Que coisa horrível Eu não quero o vlog no sanguado Quem é mais provável de entrar no BBB? Ai, não vai nenhum Nenhum Eu gostaria Então vai, vai Mas quem gostaria mais de entrar sou eu Queima o rosto Queima o rosto Quem é mais chorão? Tu Vai Não vai me botar? Porra Os olhos russos Fecha o olho Mas tem que ser nos pescadores Não, mas vai Não, mas vai Para, meu filho Não Tem que se sujar Eu estou tendo aqui Quem é mais irritado? Ai, ai, ai Vai os dois Vai Os dois na realidade Vai, vai A mãe mal encosta Ai Para com o meu olho e meus olhos Aqui está com as bochechas limpas Eu estou me mijando Real? Ela não mijou Ela está me mijando Quem cozinha melhor? Quem cozinha melhor? Quem cozinha melhor? Ai, vai Tu não bota essas coisas Quem cozinha melhor? Vai Ela se bijou Deixa eu retirar Vai, quem cozinha melhor? Ai, amor Ela vai na bochecha Deu, amor Quem cozinha melhor? Quem cozinha melhor? Ai, quem cozinha melhor? Que coisa horrível Quem é mais provável ter ataque cardíaco vendo filme de terror? Ah, não vejo essas boas aqui no rosto Mas se vê Ah, não Eu não Eu não Eu já estava doido Eu fecho os olhos e nem vejo Quem é mais provável ganhar concurso de peido? Bah Ah, amor Para, não faz coisa Como é que é? Quem é mais cheiroso? Bah, eu não Ah, eu estou dizendo É cheiro bom ou cheiro ruim? Bom Ai, Tica, tá Espreguem bem a minha casa Para, é meu cabelo Olha aqui Quem é mais provável ter sentimento após uma noite apedrida? É tu Eu não Eu não Eu não Eu não, acho que não É uma hora de ter pegadinha Desce na oitada, hein? Você concorda, hein? Quem é mais gastador? Tu De dinheiro Eu não gasto Puta que pariu, cara Puta que pariu Puta que pariu Bota bastante Eu não fui eu Foi ele Puta que pariu Merda Olha aqui Que tiraste aqui na minha cabeça Tu Não 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 Olha aqui Está Olha aqui A pessoa Quem é mais provável iniciar uma briga Por qualquer motivo Com outras pessoas Para aí Não Para, eu não preciso nem ver os olhos, minha gente Vai Não Ih, amor Para do putadinho Estou muito fina Estou coitadinha Você já passou E a última pergunta Cai a mim Quem é mais boscão Tu Não Não É tu É tu É tu É nós dois É tu Eu fiquei furo O que é isso? A gente vai mudar a luz. O que é que? O balcalícius sentou literalmente dentro. O que é que? Desenvica aquilo ali. Eu não tenho vergonha não. Eu tenho vergonha não. Eu tenho vergonha não. Eu tenho vergonha não. Eu disse que eu tava necessitando banheira. Ai, eu tô toda de jovem que coisa. Então é isso, gente. Até a próxima. Se inscreva nesse canal. Deixa um like. Recomendo esse vídeo e o canal para pelo menos um amigo para a gente bater 2 mil inscritos que agora é a nossa próxima meta. Assista todos os nossos vídeos e até a próxima.